Olá, bom dia. No momento, nossas maiores preocupações aqui em Caxias do Maranhão se dividem entre o coronavírus, que aparece na linha do horizonte como um tsunami vindo na nossa direção, e a onda de violência que nos faz reféns da bandidagem. Ontem, o assassinato do empresário Igor Cardoso jogou mais lenha na fogueira. Igor foi morto dentro de sua farmácia no bairro Volta Redonda. Dois homens que estavam numa moto agiram rápido. O crime tem características de execução, mas a polícia não descarta outras linhas de motivações, como assalto, por exemplo. Difícil saber qual onda gera mais preocupação, a da violência ou do coronavírus. Esta semana, o Estado anunciou uma reação contra a escalada da violência em Caxias. Daqui a pouco, o secretário de Segurança Pública, Jefferson Portela, vai falar sobre o enfrentamento à violência durante o programa Hashtag Só Que Não, que eu apresento todos os sábados na Sinal Verde FM, a partir do meio-dia. No estúdio, eu vou conversar com o médico Tiago Leite, que vai dar dicas de prevenção ao coronavírus. Ah, pessoal, e sobre o júri de ontem, o juiz dissolveu o conselho de sentença devido ao erro na intimação de uma testemunha da acusação. O novo júri está marcado para 19 de maio. Valeu, bom fim de semana, divirtam-se!